Sejam bem-vindos ao vídeo mais esperado desse canal, que é o momento da decisão que o juiz vai tomar referente ao Jonathan. Então, indo agora, estou aqui de Mustangão, para trazer ele para casa do melhor estilo, família. Estou indo de boinha, não estou acostumada com o carro, estou indo tranquilinha, para não fazer uma cagadinha, entendeu? Chega de cagada. Chega de loucura, já. E a gente está se dirigindo ao fórum, família, que agora a partir de uma hora começam as audiências, então a gente não quer perder esse momento. A gente não vai poder assistir, mas a gente vai estar do lado de fora, mandando energia positiva, como eu já falei. Então, bora para lá e segue o vídeo. Continua até o final, porque eu quero que vocês, cara, eu quero que vocês compartilhem esse momento que vai ser muito emocionante. Porque eu tenho certeza, dentro do meu coração, que eu vou abraçar o Jonathan hoje e eu vou chorar muito de alegria de estar com ele de novo com a gente. E esse susto ter passado. Entendeu, família? Eu sei que é isso que vocês querem, é isso que eu mais quero, é isso que o Mike quer, é isso que todo mundo quer. Todo mundo quer isso. Então, bora aí, acompanha o vídeo até o final e já volto com boas notícias para vocês e vai vir uma galera ali se reunir com a gente para passar boas energias. E eu vou mostrar um por um para vocês, vou trocar uma ideia com eles, com os advogados. E é... É agora que a gente vira. Gente, cara, é um turbilhão de emoção que vocês não têm noção. Então, assim, ó, é todos os tipos de sentimento passando na minha cabeça, no meu peito, no meu coração. Os policiais da Alconice estão acabando de chegar, acabando de passar, não gravo para não complicar. Mas os policiais que fizeram a prisão dele acabaram de passar por nós. Até eu fiquei com medo agora. E eu acho que a audiência dele vai ser uma das primeiras, tá? É porque os advogados já subiu, né? Os advogados acabaram de subir para lá, tanto que a gente nem gravou com eles agora, para não atrasar o rolê. Assim, se eu não morrer do infarto hoje, está tudo ok. Porque seu coração... Cara, o coraçãozinho bom. Não, mas aguentou até agora. Porque assim, ó, ele explode. Para. Aí eu penso, cadê? Estou respirando ainda? Porque eu nem sinto. Daqui a pouco, de novo. E assim, deixa eu falar um negócio bem sério para vocês, gente. A mídia está em cima para caramba, tá? Está todo mundo procurando o Jonathan. Todas as redes de televisão querem o Jonathan para dar a versão dele do que aconteceu. Vai ser uma decisão exclusiva dele. Eu vou conversar muito com ele, o Robson também. Porque a gente acha muito importante para a profissão dele, para a imagem dele, ele falar. E não se calar. Como ele sempre faz. Para ele, sempre é melhor se calar. Eu sempre fui do fato e da opinião de que eu tenho que falar. Entendeu? Eu tenho que mostrar a minha versão. Vamos dizer assim, desculpa atrapalhar. É o nosso trabalho. É, então, para mim, assim, eu estou postando stories no Instagram dele, eu estou postando no meu, enfim. Ele não faria isso. Ele não faria. Ele estaria calado esperando o rolê acontecer. Mas eu acho que a gente tem que falar. Tem que falar a verdade, tem que mostrar o que está acontecendo. Porque a gente está se defendendo e a gente está mostrando a verdade. Porque a mídia está contando muita mentira. Então, eu vou conduzir a cabeça dele para que ele aceite algumas entrevistas. Para que ele apareça na mídia. Para que ele fale para a televisão. Para que ele fale não só nos vídeos dele. E a gente consiga reverter tudo isso para o lado positivo e para o lado bom. Então, agora a galera está chegando aqui. Quando estiver todo mundo reunido, família, eu volto com vocês para trocar mais uma ideia aqui. E vou tentar me acalmar mais um pouquinho. Coração é forte, porque ele aguentou até agora. Coração é forte, né? Aguentou até agora. E o que está me dando mais, assim, ó. É que lá dentro da cadeia ele mandou o recado que me ama. Então, tipo, ele está preocupado comigo aqui fora. E ele deve estar sabendo e pensando assim, cara, que perrengue que ela está passando lá fora para me tirar daqui. Porque o corre está grande, família. O corre está grande. Então, o amor vai prevalecer sempre. Nesse canal, no dele e na nossa vida. Bora, família? Estou passando mal. Calma, né? Estou passando mal, tá? Estou passando mal. Relaxa. Foi. Agora estou mais calma, mas o editor deve ter colocado aí um pedacinho antes do... E essa acabou? Na hora da... Eu passei mal, gente. De verdade. Vocês não têm noção do que está acontecendo aqui dentro. Na minha cabeça mesmo. E é aquele negócio que eu falei no carro antes para o Mike. Eu vou desmoronar na hora que esse homem... Botar dentro de casa. Botar dentro de casa. Aí eu vou cair. Porque eu estou aguentando a pancada. Estou segurando o choro. Ainda não choro nem o que está guardado aqui dentro. Com tudo que eu passei. Então, a gente está aqui esperando. Mostra ali, Mike. As viaturas estão ali, ó. É para ele sair por aqui, né? É para ele sair por aqui. Está o Biel. Sai puxir seu vento. Pini, com mais aqui. Dando moral, força. Está para chegar aí Morcego e Jorge também. Entre agora não chegaram. Para ele sair aqui e ver a gente aqui. Ficar tranquilo que a gente estava com ele o tempo todo. Porque ele não estava sozinho em momento nenhum, família. Vocês estão de prova nisso. Até dormir na frente da delegacia eu queria. A louca, né? A perturbada. Mas, enfim. A notícia é boa, Jonathan. Dua a notícia agora? Não. Não, né? Não. A notícia é boa. Tem umas consequências, mas a notícia é boa. Então, aguardem mais um pouquinho. Vocês vão ver a cena mais linda da vida de vocês. Guarda isso. Eu estava tão feliz e agora eu já estou chorando de novo, gente. Porque, cara, eu não vou botar no meu canal certeiro, eu acho. É real, cara. É real. Caramba. Pesado demais, cara. Ele daqui da frente, ele direto, ele está muito tão bonitinho. Ai, gente. As pernas algemadas, os braços. Tudo. Ah, não é nada. Não é nada. Não é nada. É a dor no coração. Olha. Eu quero ir acompanhar ele. Não, não. Não, 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 não. Eu não podia eu ter feito desse jeito. Ele não merecia isso, cara. Eu não merecia. Eu merecia. Estou em choque ainda, mas o coração já está calmando porque agora a gente está, mostra aqui. Estamos aqui para buscar ele. Agora a gente está aqui para buscar ele. Está todo mundo aqui. A gente vai ficar tudo dentro do carro, todo mundo de boinha para não complicar, né? Porque lá já estava complicando. Então aqui para não atrasar muito, para a gente não virar a noite aqui, né? Porque se eles quiser, eles compreendem. Largar meia-noite, eles largam meia-noite. Eles que vão orar o que eles quiserem. Então a gente vai ficar de boa que no carro vai esperar ele sair. Quando ele sair, nós saímos de dentro do carro, abraçamos ele e metemos de pé para a gente conversar em outro lugar. Mas agora falta muito pouco, família. Está mais relaxada? Está tranquila? Eu estou tremendo o corpo inteiro, mas estou mais calma. Está melhor do que antes? Estou um pouquinho melhor. Que bom. Passou o susto, aquele susto que me deu ali, que foi foda. A cena é forte? Nossa. Muito forte. Meu Deus. Família, se essa cena for porra, vocês vão sentir o que eu senti. Bora. É nóis? É nóis. Veio? Veio, veio. Está aqui. Que viagem. Finalmente, caralho. A Lili cantou, pai. Paz, bora. Paz, bora.